Kathleen Vieira é uma lutadora brasileira de artes marciais mistas, nascida em Manaus, em 26 de agosto de 1991. Atualmente luta na categoria peso galo feminino do Ultimate Fighting Championship, UFC. Inscreva-se aqui no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da luta. Continuando. Biografia. Natural do estado do Amazonas, Kathleen Vieira iniciou no jiu-jitsu aos 12 anos, na cidade de Manaus. E enfrentou muitas dificuldades, principalmente financeiras junto com sua família. Que a levaram a treinar de graça em uma academia de judô, aos 16 anos. Esse foi o início de sua caminhada no MENIA. De lá para cá, Kathleen acumulou algumas conquistas na carreira. Foi reserva da seleção brasileira sub-21 de judô, terceira colocada na Olimpíada Universitária e no Campeonato Brasileiro de Judô e Campeã Brasileira de Luta Livre Olímpica. A rápida ascensão no esporte levou Kathleen até a Academia Nova União de Manaus, em 2014, quando decidiu largar a faculdade de direito para se dedicar exclusivamente ao esporte. Kathleen Vieira e a carreira no MENIA. Sua estreia nas artes marciais mistas aconteceu em 2 de outubro de 2014, no circuito de lutas Fardinard 4. Ela enfrentou Juliana Leite e venceu por nocaute técnico no segundo round. Kathleen Vieira fez sua segunda aparição no MMA ao vencer Kenia Miranda da Silva, em 13 de novembro de 2014, no Mr. Cage 14, por finalização no segundo round, conquistando o cinturão peso galo. Vieira assinou o contrato com o Big Way Fight Night e enfrentou Laet Ferreira, em 12 de setembro de 2015, no Big Way Fight Night 1. Vieira derrotou Ferreira por finalização no primeiro round. Após a segunda defesa do cinturão do Mr. Cage, ela enfrentou a brasileira Stephanie Almeida, em 20 de fevereiro de 2016, no Big Way Fight 9. E venceu por decisão na anime, abocanhando seu segundo cinturão na carreira, também no peso galo. No Ultimate Fight Team Championship. Kathleen Vieira fez sua estreia no octógono do UFC contra Kelly Fazos, em 1 de outubro de 2016. Não teve momentos de emoção ou de muita técnica, mas foi o suficiente para Kathleen Vieira estrear no Ultimate com vitória e manter a sua invencibilidade na carreira. A brasileira bateu o Fazos por decisão dividida, 29 a 28, 28 a 29 e 29 a 28, na primeira luta do UFC Ferdinand, Lineker vs. Dodson, ocorrido em Portland, Estados Unidos. A impressão que ficou foi de que ambas ainda não estão prontas para atuar pela organização. Mas Kathleen conseguiu impor seu jogo de quedas para chegar ao sétimo triunfo em 7 combates na carreira. Enquanto Fazos perdeu a segunda seguida, ambas no UFC, após 3 resultados positivos em outros eventos. Vieira fez sua segunda aparição no UFC contra a Sheila Evan Smith, em 15 de abril de 2017. Quem viu a estreia de Kathleen Vieira no Ultimate e viu sua atuação nesta luta, deve ter achado que eram atletas diferentes. Se na primeira vez que pisou no octógono o Luelo foi de baixo nível técnico, apesar de ter sido o suficiente para vencer Kelly Fazos, Desta vez, a brasileira mostrou enorme evolução, com performance agressiva, abusando do volume de golpes, para bater Evan Smith por decisão nânime, 29 a 28, 29 a 28 e 30 a 27, pelo peso galo, até 61 quilogramas. Na primeira luta do CAR preliminar do UFC, um Fox, Johnson vs Reis, em Kansas City, Estados Unidos. Essa foi um pouquinho da biografia de Kathleen Vieira, uma grande lutadora brasileira. Comente aqui no vídeo, o que você achou da história de Kathleen. Obrigado.